Já começou Esse respirador não tá fácil não Já tem gatas aí? Boa noite gatas Tô resfriado e tudo tô aqui gatas Que esse resfriado não me deixa mais Essa rinique Ontem eu resolvi ir no cinema Peguei um ar condicionado e já viu Já fiquei ruim de novo Tudo bem meninas? Boa noite meninas Vou começar a mandar um beijo pra Pedrina Pra Rosa Porto Pra Alexia, que essa semana nós fizemos as flores Sábado, nós fizemos as flores de papel E tá vindo coisa nova por aí gente Coisa boa, parceria boa Que eu consegui Tudo bom meninas? Já chegou bastante gente? Quer pegar um pouquinho? O Giane Postei só hoje Postamos só hoje Tá Giane? Nós estamos correndo esse final de ano Mas tava postado Depois eu passo o rastreio pra você Oi Vika, tá boa? Hoje eu tô de frida gente Com o nariz entupido e tudo Mas tô de frida Tudo bem aí meninas Bom gente, vamos começar A Rosa Porto chegou agora Oi Rosa Tá boa? Gente, eu fiz essa caixa Imitando o Glimmer Ou tinte spray metalizada Tanto faz Não sei se dá pra vocês verem bem Dá pra ver bem pai? Deixa eu acender a luz aqui Sem luz aqui O que? Carregando o que? Sem luz é difícil Fica escuro Pega, não tem um Um Benjamin? Peraí só gente É que nós tava com os problemas técnicos aqui Por isso que eu atrasei um pouquinho Deixa eu ver se a gente põe mais luz Pra vocês conseguirem ver Conseguiu? Aí gente, agora tá melhor Deixa eu mostrar pra vocês Ver se vocês conseguem ver Esse é o Glimmer Que nós vamos fazer hoje Vou começar por ele, tá? Porque se vocês não tiverem Afim de assistir o resto da aula Aí cada um vai fazer Seus negócios Não é verdade? Gente, a gente vai precisar De um frasco Com um burrificador Esse aqui eu encontrei, tá? Eu consegui encontrar Um burrificador Que espirra Isso aqui foi na Casa das Essências Depois eu coloco o endereço lá Eu não sei quanto CMLT Deve ter uns 80ml, né? CMLL, por aí, né? Isso aqui custa na faixa De 1,80, tá? Foi pago 1,80 nisso Deixa eu pôr meu óculos Nós vamos usar Pó de mica Pó de mica É um pó Que é pra cosmético Ou pra tingivela Ele tem vários tons Ó Chama pó de mica Ele tem vários tons Ele tem prata Tem azul, ó Tá? Ele tem dourado É... Tem vários tons dele Rosa Ó Mica rosa Então eu vou começar A fazer o gleam assim O que vocês vão precisar? De um frasco Um burrificador Uma mica Álcool cereal Eu tentei todos os álcool Tá, gente? O que deu melhor Foi o álcool cereal Tá? Então nós vamos abrir Esse frasco Vamos colocar o álcool cereal Até metade do pote Esse álcool cereal Você encontra em casas De produtos naturais É envasado Eu paguei 10 reais No litro Tá? Então mais ou menos aqui, ó Pra não fazer muita tinta, ó Tá vendo? Metade do pote Você vai usar cola Por que a cola? A cola vai ser como fixante Ele vai usar como fixador Do... 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 Do pozinho Da tinta, ó Então nós vamos pôr um pouquinho Só de cola Não é muito, ó Ó Ela vai usar como fixante Tá vendo? É bem pouquinho, ó Tá vendo, ó É uma merrequinha de cola, ó Tá vendo? Aí nós vamos colocar O corante Esse corante É comestível Esse glimmer Deu pra pintar a parede? Gata, eu não... Acho que... Acho que dá, né? Mas por mais que você vai gastar bastante, né? Vai ficar bem colorido Se você fazer um pó tão grande, né? Você vai gastar muito Ó Você vai usar um corante comestível Ele é da Mix Então ele tem vários tons também, ó Roxo Cor de rosa Eu vou fazer esse mix No tom de cor de rosa, tá? Eu já tenho algumas cores aqui feitas, ó Mas eu vou fazer uma Pra vocês entenderem como que é Tá bom? Eu vou fazer, ó Rosa cereja Se você quiser comprar Esse corante Transparente Você pode comprar Uma cor prata Ou dourada E pode misturar Com qualquer corante Ele vai dar brilho Do mesmo jeito, tá? Então, ó O corante Gente, isso mancha bem a mão, tá? Aí você vai colorir Do jeito que você gosta Ah, deixa eu tirar essa tampa Porque eu detesto coisa pingada Sabe? Me cansa Eu vou tirar Porque eu gosto de coisa bem Cheguei Ele mancha muito a mão Se vocês quiserem usar uma luva, tá? Apesar dele ser comestível Ó Aí vocês vão colorindo, ó Até vocês gostarem, ó Tá bom? Vocês é que dão o tom Do corante, tá? Eu vou usar uma mica vermelha Que como eu tô fazendo Um tom vermelho A Ana Maria Gomes Chamou você de japa De japa não, gata Eu tô de frida Olha minha sobrancelha, gata Eu não tô de japa, gata Eu tô de frida hoje Ó Abre só um pouco a porta Eu vou usar, ó Um corante Vermelho, ó Eu vou mostrar pra vocês Como é que fica E eu vou pôr um pouquinho aqui Só pra vocês verem Gente, ele substitui a purpurina Eu fiz com purpurina Não dá certo Eu fiz com corante Não dá certo, ó Vê se vocês verem, ó Ele é um pó extra fino, ó E ele já é perolizado, ó Tá vendo, ó? Eu não sei se vocês conseguem ver Então eu vou usar assim, ó É corante com água? Não Não, é com álcool cereal, gata Ó Eu vou pôr corante Também na medida que vocês querem Mais brilhante Onde eu vende o pó de mica? Pó de mica é na Casa das Essências Na Tabatinguera Certo? Depois eu vou dar o endereço direitinho Pra vocês Ou outros lugares, né? Ou outros lugares Deixa eu só somendo ali, gente Que hoje eu tô péssima Então aqui, ó Vamos fechar Isso tem que ser bem sacudido Pra se misturar bem Toda vez que você for usar Essa tinta spray Ou o glimmer Ele tem que ser misturado Tá? Não esquecendo da cola Como fixante Tá? Eu experimentei Todas as receitas possíveis E imaginárias Até chegar nesse pó de mica, gente Beijo pra Lusitânia do Rio Um beijo, Lusitânia Ó Então tem que misturar bem, ó Tá vendo? Ele tá totalmente misturado, ó Avisa a Frisa Que também tem meninos aqui Oi, meninos Quem que tá de meninos aí? Deixa eu guardar o restinho, né? Esse pó de mica Vocês vão pagar Em torno de R$4,90 Cada Cada corante desse, tá? Só que assim Se você quiser comprar um fruta cor Ele serve pra qualquer corante Que na verdade Quem dá cor É o corante Não é a mica A mica só dá o brilho, tá, gente? Ó Misturei bem Vamos torcer, né? Pra esse burrificador pegar, né? Que de vez em quando ele não pega, né? Mas vamos tentar Ó lá, gente Ele já dá o brilho, ó Vou deixar secando Que quanto mais seca Mais brilho ele pega, tá, gente? Cadê o secador? Deixa eu usar o secador aqui Que aí vocês vão entender Manda um beijo pra Cristina Mãe da Camila Mãe da Camila O que é esse pó de mica? Esse pó de mica Nada mais é Que um corante perolizado, gata Ele é um pozinho Tipo purpurina Ó Dá pra ver, gente? Dá pra ver que tá brilhante, ó? Dá pra ver? Ó Ele é bem brilhante mesmo Ó Dá pra ver, Nhi? Consegue ver, gente? Que tá brilhante? Ó Aí eu vou mostrar o glimmer Esse produtinho aqui, ó Eu vou mostrar que não tem diferença nenhuma Esse é o produto Que ele tá em torno no mercado Entre 29 a 49 reais Que eu já vi por aí, tá? Ó Vou secar, tá? Vocês vão ver que o brilho É idêntico Esse Daniel Alves tá perguntando se é fácil de encontrar Fácil de encontrar, gata O pó de mica é super fácil Em qualquer coisa pra vela tem, tá? É pra você mandar um beijo pra N Sofia Ó N Sofia Ó, gente Você vê que o glimmer é a mesma coisa, ó Conseguir chegar na textura ideal É a textura idêntica, ó Quem viu pessoalmente Que tava a Adriana aqui outro dia Que ela veio aqui A Elisabeth Elas viram Que é idêntico, ó Não tem o que tirar do glimmer, tá, gente? A cola é obrigatória Porque a cola usa como fixante, ó Ela não sai, ó Entendeu? É igual o glimmer aqui Se você não colocar a cola Ela sai Todo brilho sai Tá vendo? Entenderam, gente? Tudo certo aí? Eu quero ganhar algo Diz a Rosana Ateza Hã? Rosana, eu quero aqui ganhar algo Quer ganhar algo? Deixa eu só somar ali de novo Que hoje não tá fácil, gata Hoje a Frida tá muito com rinite Muito Mesmo tomando remédio Não adiantou Gente, vocês entenderam isso daqui? Porque eu vou fazer uma cor, o resto é tudo igual Eu tenho umas cores preparadas aqui, ó Tá vendo? Que foi do mesmo jeito Tá bom? Eu vou começar a caixa só pra entender como vocês vão fazer o glimmer Eu não vejo o pessoal de Salvador Salvador, um beijo Tá bom? Então essa caixa ficou brilhante Eu vou ensinar vocês a fazer essa caixa Só pra usar o glimmer Essa caixa vai ser a do sorteio Essa caixa vai ser a do sorteio Mais dois papéis que a Decácia deu E um sapatinho de lã Depois eu vou pegar ali pra vocês verem Tá bom? Ó Certo? Então vamos começar essa caixa aqui Eu vou ter que trocar só esse boicador depois Por causa que eu tenho que trocar por aqueles, tá? Gente, o que que eu fiz aqui? Eu dei duas de mão Primeiro, eu não lixei a peça Eu dei uma de mão Lixei a peça E vim com uma segunda de mão Dessa cor aqui Eu vou mudar o tom Daquele azul Tá? Aquele lá eu usei um azul Esse aqui eu vou usar um ameixa, ó Da True Colors Só pra a gente ficar com outro Outro estilo diferente Certo? Pode ser outra marca ou outra cor Pode ser outra marca Ou outra cor também Vocês que decidem, tá? Então eu fiz alternado, ó Uma cor sim Outra não Ai! A minha cola acabou de explodir, gente Que beleza Não vou conseguir usar a cola quente, né? Pra variar É a terceira que explodiu Vocês escutaram, né, gente? Que ela explodiu Aí pegou fogo Adoro cola quente Peraí que o Nilson vai De pôr pra lá Aqui, pelo amor de Deus Agora eu quero ver Como que eu vou colar os negócios, né? Bom É assim mesmo, gata Coisa ao vivo É assim mesmo Gente, eu ganhei uma lixa Do Norberto Essa semana Que ele é revendedor Da Keramik É uma lixa muito legal Eu testei ela Adorei Ela tem uma espuminha, ó E ela tem uma lixa em cima E ela dura bastante, tá, gente? Ela é uma lixa muito boa Essa lixa aqui A gente vai ter aqui no ateliê Que eu gostei da ideia dele E vou fazer uma parceria Com a Keramik Como eu gosto dos pincéis A gente vai ter os pincéis também Ó Duas de mão Dei a primeira de mão Não lixei a peça Lixei a peça Depois da primeira de mão Vim com a segunda de mão E agora eu vou lixar a peça novamente, tá? Pra deixar ela sempre Certinho Gente, é um cheiro de queimado Vocês não tem noção, gente Tirou ali o negócio? Não tá pegando a pula na pula não, né? Não, tá tudo certo Vamos ver se eu consigo Eu tenho que achar aquela cola Onde compra? Ok Então, essa lixa a gente vai ter no ateliê Mas em grandes casas de exercício nato Você já encontra ela, tá? É uma lixa bem legal Eu não sei o nome dela Porque o Norberto só me deixou uma amostra Deixa eu ver se tem o nome dela aqui Não, não tem o nome dela Tá bom? Mas assim que tiver Eu já aviso vocês Que essa semana ele já vai trazer umas lixas pra mim Aí a gente coloca o nome direitinho Vocês desculpem, gente Que cada vez que eu tenho que falar Eu tenho que limpar o meu nariz Porque o meu nariz está difícil Ô, Nhi, tá a massa corrida aí, por favor? A cola quente pegou fogo Hoje tá tudo danado, gente Ô, Nhi, vê se a massa corrida tá aí, por favor? Gente, eu vou usar um stencil nessa caixa Tomei um susto, cara Tomei até a escola quente Ainda mais quando ela incendeia Quando ela pega fogo é mais difícil ainda Ó, eu vou começar Essa caixa, ela tem que ser passada Extensa Uma coisa sobressalente Porque vocês viram ali na outra Deixa eu mostrar aqui, ó Porque ela tem uns relevos, ó E é legal você dar um relevo nela, ó Tá vendo? Então vamos relevar essa caixa Tá bom? Pra gente poder usar o glimmer bem legal Vocês vão entender como é usado o glimmer Gente Ó, segura Com o cartão vocês vêm só Passando a massa corrida A massa acrílica, né? Não é massa corrida É massa acrílica Pra dar um efeito Nesta caixa Eu estou mudando o efeito da outra Porque eu não gosto de duas caixas iguais Quem quiser pode escolher a caixa, tá? Ou uma ou outra Essa caixa é uma caixa sextavada Uma caixa comum, alta A agulha falou que não deu pra ver aqui Se eu acelhei da fanel O quê? É só um stencil com massa em cima da caixa Aqui, ó, gata Pus o stencil Peguei um cartão pra poder espalhar Massa acrílica É que eles não viram o relevo Pega o relevo da outra caixa Ah, desculpa Ó, gata Ele tem um relevo de Nota musical Não encosta tanto nisso Senão vai dar Ó Vocês estão vendo que tem um relevo? Certo? Fiquei totalmente assustada Com a água quente agora De vez em quando ela dá um Deixa eu passar mais um pouquinho aqui Pra ela ficar bem altinha Ó, a gente puxa com o cartão mesmo Não precisa nada Agora deu pra ver, tá? Deu pra ver? Deu Isso Certo, gata Tirou Aí eu vou tirar aqui as laterais Com o próprio cartão Certo? Vou secar Agora cadê o secador? Eu nem sei pra onde foi parar Coisa que eu assustei ali Vamos secar Porque ele está bem sequinho A Letícia de Oliveira Quer que eu leia a pergunta dela Se você quiser repetir a Letícia Eu leio, a gente lê, tá? Você vende essa caixa? Sim, nós vendemos Isso, tô com meu assistente ali Ó Sequinho Certo? Aí eu vou colar Porque isso aqui Isso aqui é quase Agora a gente lê as mensagens Às vezes que são possíveis, tá? Não dá pra ler todas, tá? A gente vende essa caixa assim Qual é o preço? Seis reais, gata Custa seis reais essa caixa Você pode mandar um inbox E solicitar os dados A gente manda pelo correio, tá? Letícia Aqui eu vou colocar de novo Outro extenso Manda um beijo pra dona dos Estados Unidos Um beijo, dona Ela sempre me assiste Minha pergunta é sobre o frasco É que tá lá pra cima Depois a gente repete o frasco, tá? O frasco eu vou dar o endereço, tá? Onde vocês compram Tudo direitinho, tá bom, meninas? O que que a gente vende aqui no ateliê? Da Suzete Não era Suzana É Suzete De tudo, gata Agora eu vou vender pincel também Que eu fiz a parceria com a Keramik Esse meu estêncio tá bem velhinho, tá? Então ele tá entrando por baixo Esse aqui tem uns cinco anos, gata Mas eu tô tirando aqui Que também não tem problema Que depois vai ser tudo repintado por cima Gente, coloquei um paris ali Que eu adoro paris Como todo mundo sabe Vou secar de novo Então aqui Eu só tô fazendo alguns relevos Que quando eu dar o grime Vai ficar super bonito A Marilsa Leandro também Quem? Marilsa Marilsa, um beijo, gata Marilsa A Letícia Oliveira está em toque Em toque, gata Do outro lado do mundo Sete horas da manhã lá, né? Não, sete horas da manhã Já acordou pra passear em toque Gente, eu vou usar cola Eu vou colocar uns arabesco Agora eu não sei como que eu vou colar Minhas flores, né? Sem cola quente Vai ser difícil Mas enfim Ó É, mas até colar Vai ser difícil Porque eu só tinha uma cola, gata Porque ninguém compra uma cola pra mim Sabe? Todo mundo sabe que a cola tá pegando fogo Mas aqui a gente pede A gente pede e a pessoa não compra, né? Então é difícil, né? Vamos lá A Patimacazã é do Nordeste do Paraná Cacem Aqui, gente, nós vamos colocar Isso tudo é só para relevar Pra dar um relevo na minha peça Porque isso tudo vai ser repintado, tá, gente? Isso não fica desse tom, tá bom? E eu vou mostrar por quê Se eu vim de estêncil Não, estêncil não Estêncil não Alguns estêncil bons aí são da Opa Tem várias marcas da Litoarte Tem várias marcas aí no mercado Boas de estêncils agora Tem da Veronese Que é espetacular Que da Veronese é um caso à parte de estêncil, né? Que são lindos Ó, gente, tá vendo que eu tô colando tudo cru? Vocês vão entender por quê Então eu tô só levantando A Jose que mandou eu comprar cola pra você Eu vou comprar É Se eu lembrar eu compro Então, ele não compra uma cola Agora como é que eu vou colar um negócio aqui, né, filha? Cola quente Cola sério Então, todo dia pede, sabe? Mas todo dia parece que esquece, né? A cola quente Não deu Então E pior que eu não tenho outra Que é a segunda que explode, gente Por isso que eu tenho medo de cola quente Não é fácil, não Gente, ó Agora a gente tem essas flores, ó Tá vendo? São aquelas flores comuns De esses ramos que você compra flor artificial, ó Não é nada Sobrou em casa, você usa Aí nós vamos colar Vamos tentar colar com a cola Né? Vamos fazer um milagre aqui, né? Porque não é com isso que a gente cola E ela nem sai, ó Tá vendo? Se alguma vizinha tiver me ouvindo Tiver cola quente Bate aí, gente Me arruma uma cola quente Pelo amor de Deus Tomara que alguém tenha, né? Uma cola Eu vou colar e vou deixar secando, gente Vamos ver se cola, tá? A gente vai fazer um esforço aqui Pra tentar dar aula Porque isso aqui tem que ser bem colado Sem a cola quente Vai ser meio difícil É, o pessoal tem que compartilhar Pra o sorteio da caixa, tá? Que é amanhã, né? É Amanhã vai receber essa caixa Ou o que você preferir Vai receber a caixa Vai receber o... Vai receber dois papéis Que eu tô ali pendurado Eu já vou pegar pra vocês verem Gente, eu vou tentar hoje, tá? Vou tentar Se não conseguir Aí eu termino a aula Mudou a aula amanhã Faço algum jeito, tá? Porque hoje vai ser difícil Colar isso aqui Usa cola de silicone Usa cola branca Nós estamos usando uma cola Tech Bond Tech Bond, gata Mas nem a Tech Bond Tá colando, não A gente vai tentar, ó Mas vai ser muito difícil Pode compartilhar várias vezes Só vale uma vez só, tá? O compartilhamento, tá? Só uma vez, gata Eu compartilhei uma vez só, tá? Porque eu não coloco duas vezes o nome, tá bom? Ó, tá colando Vamos afinar essa pra ver se ela cola Isso aqui, gente Com cola quente é melhor, tá? Infelizmente Minha cola acabou de explodir E eu não tenho cola quente Sobrando Porque todos já explodiram Emerson Tony de Osasco Estamos tentando Deixa eu pegar aqui, ó Aqui tem umas peças de resina, ó Que também não tem problema Você pode usar É que nem eu falei Você pode usar o que você quiser Vai da sua criatividade Certo? E é que eu gosto de relevar Porque quando seca Você repinta Vai aparecer bem legal isso daqui É que eu tenho que dar um tempo maior, né? Aqui na cola... Adoro abraço Se ela ganhar, manda pra Belo Horizonte Manda Manda, gata Lógico que a gente manda pra qualquer lugar Que você compartilhou Afinal de contas É que ela tá nos Estados Unidos Ah, o presente é esse É, nos Estados Unidos já não dá, gata Mas pra Belo Horizonte eu mando, tá? Aqui nos Estados Unidos, gata Eu sou pobre Não consigo mandar pros Estados Unidos É muito caro Então deixa eu... Dando uma secada Pra ver se seca mais rápido, né? Acho que tá grudando Acho que tá grudando A UZNJ tá no trânsito Tá ouvindo Ó, e aqui, ó Eu posso usar qualquer flor Qualquer coisa que vocês queiram Porque, ó Eu vou só intercalando as cores, ó Só vou intercalando as flores, ó Tá vendo? Eu tô colando com essa cola, gente Porque a minha cola quente explodiu Pra quem tá chegando agora Também um baita susto agora, gente Fiquei até mole Porque eu não gosto de coisa que explode, não Manda um beijo pra Barueri Um beijo, Barueri Um beijo pra Pedrina Lá da Flor de Cactus Um beijo pra Decássia Que essa semana... A semana passada, sábado, né? Nós tivemos uma aula bem legal O Osasco fica mais perto O Osasco fica mais perto Dependendo se ele esteja, né? É verdade Tenta usar a de silicone e usa o soprador O soprador não tá aqui hoje Hoje não tem nada, gata Hoje não tem soprador Meu soprador me tá com meu irmão Quem prestei pra ele que ele faz uns conselhos de celular? Ó, manda um beijo pro Rio de Janeiro e São Luís do Maranhão Um beijo pra... Ah, um beijo pra Letícia Oliveira De São Luís do Maranhão É ela mesmo Escrepe É ela mesmo É pra Letícia Acertei seu nome, Letícia Gata Tá vendo? Eu sou meio doida assim, gata Mas eu acerto de vez em quando, sabe? De vez em quando Ai, coitada, bichinha Eu falei tanto... Angela Carvalho Tá a primeira vez que ela tá assistindo Tá, manda? Angela Obrigado, querida Gente, essa tinta que eu dei agora É uma tinta bem legal Porque ela é econômica Não é a importada, tá, gata? Só se for importada a minha terra, né? Pra quem não sabe é do Ceará Tá bom, povo? Mandar um beijo pra Oficina Reciclagem, Salvador Ah, Oficina Reciclagem Muito bem Um beijo, gata Reciclagem Gente, ó Tá vendo que a gente colocou de tudo um bocadinho Aí, deixa eu ver Eu tinha um negocinho aqui Ah, vou pôr mais uma pétala aqui, ó Que eu adoro Pena que minha cola que explodiu, né, gente? Senão eu ia enfeitar A Tânia Monteiro tá assistindo na Suíça Na Suíça, gata Que beleza, hein? Manda um beijo Liz Marques Manda um beijo pro Maranhão Liz Marques Liz Marques Um beijo pra Liz Marques Um beijo, Maranhão Tubiara também, tá? Ela é de Goiânia Tubiara é de Goiânia, pertinho Certo, gata Um beijo pra Itubiara Itubiara? É, Itubiara Acho que é Gata, hoje foi uma correria na minha vida Que hoje eu operei uma das minhas filhas As minhas gatas Hoje uma delas foi castrada, gata E eu tô... A voz minha tá perguntando se você é do Ceará Eu sou, gata Eu não sou do Ceará Meus pais são, tá? São de crato Eu já vim na barriga aqui Entendeu? Ai, quem é que tá tocando a campanha nessa hora? Vai lá ver se tem a cola quente Eu tenho certeza que alguém me socorreu Olha aí como é bom ter live Olha aí Tenho certeza que alguém tá com cola quente ali Quem é? Só um minuto, tá, gente? Que alguém é só eu gritar Tá vendo? Alguém me socorre E vou me enrolando Porque hoje a aula tá enrolada Meu nariz tá enrolado A aula tá enrolada hoje Tá tudo enrolado Ai, alguém trouxe, tá vendo? Quem é que trouxe? Foi a Delma Ai, Delma Obrigado, gata Por isso que eu falo Adoro meus vizinhos É colinha, tá? É colinha Mas já serve Ai, tô falando A bichinha veio 50 quilômetros correndo Gata Vamos pegar a cola Olha que coisa mais espetacular Só não posso prodir a cola dela, né, gente? Vamos secar a cola aqui Vamos esperar um pouquinho Gente, enquanto a gente seca Você tá vendo que eu coloquei isso daí Você pode usar qualquer resto de flores Resto de flor de tecido Papel Isso aqui é de resina Mostra a peça que você fez, por favor Ah, é aqui Vou mostrar Aqui, gata Ó Enquanto a cola tá esquentando ali Olha lá As minhas ficam ligadinhas Obrigado, viu, Delma Pela gentileza Coitada, ela mora na outra esquina, gata Acho que ela veio correndo 50 quilômetros A bichinha chegou esbaforida aqui Olha Certo? Isso é amiga Eu tô falando aqui Isso é amiga, gata A Maria Elizabeth É amiga mesmo, gata do peito Porque assim É só eu gritar, elas me socorrem Entendeu? A gente tem uma boa vizinhança aqui Graças a Deus Ó Aqui eu vou colocar um Paris Que também amo Paris Isso tudo é para relevar a caixa Tá, povo? Que essa caixa aqui Eu estou fazendo diferente da outra Gente, isso aqui ficou esquisito, né? A povo fala Nossa, que coisa mais estranha Ela colocou um monte de trem Vamos ver se a colinha da Delma tá funcionando Olha, tá quase, hein, gata? Tá esquentando o biquinho Peraí E olha, ela fica assim Aí o que nós vamos usar, povo? Nós vamos usar gesso Para pintar tudo isso daí Tudo que a gente colou Vai ser pintado de branco É o gesso líquido, né? É, são gesso líquido Esse aqui é da Acrylex Eu tampei a marca, mas é da Acrylex É facinho de encontrar Não é muito caro Ele custa em torno de acho que 6 reais, eu acho Tá bom? É uma coisa bem facinha Deixa eu só ver se as flores estão bem coladinhas Não, mas não estão coladas Só esperar a colinha da Delma Coisa aqui Que a gente já mete uma colinha aqui Que isso aqui vai segurar Que é uma beleza Ainda não tá A bichinha ainda não esquentou Porque aqui não esquenta nada, gata Eu tenho pavor de cola quente Como todo mundo já sabe É uma briga com cola quente Ela explode na minha mão Ela faz de tudo Só não dá certo Ela não gosta de mim Bom, eu vou colocar uma bandejinha E vamos passar gesso nisso tudo Porque eu quero uma cor uniforme e branca E o gesso é a melhor coisa de fazer É uma que ele fica mais durinho E fica legal Gesso Não precisa ter capricho Você tem que cobrir Tá falando que não tem cola quente Você tem que cobrir Todas as flores Gente, eu vou ter que esperar Porque senão ela tá saindo na minha mão Sem cola quente não dá Ana Paula Santos Vendo um beijo pra ela Então vamos passando aqui Isso é aleatório Não precisa ter grandes coisas não Só entrar nos buraquinhos Tampar ele bem Para poder usar o glimmer Tá bom? Que isso aqui na verdade Eu fiz a peça só Eu já dei essa peça Do chapeleiro maluco Em outro formato Só adotando isso aqui Só pra vocês verem Como o glimmer funciona super bem O glimmer não, né? Porque isso aqui não é glimmer Isso aqui é uma tinta experimentalizada Imitando o glimmer Que funciona super bem Olha aí, tá vendo? Vamos ver se Coisa porque Aí Pronto, gente Agora vai colar Esse estranho tudo Graças a Deus A Dema Veio Daqui a pouco a gente Mostra a peça, tá Marisa? Eu já mostro já, tá? Deixa eu só colar Essas flores aqui Pra gente poder Porque agora tem cola quente Aí ela gruda E a gente consegue pintar E a gente não se estressa Deixa eu ver se colou Colou Agora tá colado Agora deixa eu colar As bolinhas, né? Eu curto umas bolinhas aqui Agora eu posso colar As bolinhas, né, gente? Que soltou, né? Que é que nem eu falei pra vocês Você pode colar de tudo Manda um beijo pra Li Moreno Que é aniversário dela amanhã Oh, Li Moreno, um beijo Hoje é aniversário da Silene Perretti Que eu lembre Que ela é minha amiguinha A Adriana perguntou Se a gente achou O burrificador certo Achei o burrificador certo, gata Na Casa das Essências Depois eu vou dar Vou postar todas as fotos Os modelos Ó, gente Vou postar tudo Pra vocês verem, tá? Pronto A Deusdália não tá aí hoje? Ou eu tô doida? Se eu coloco o nome Da tinta de brilho da Sul Tinta de brilho da Sul Tinta de brilho é ótimo, gata E eu nem sou perua, né? Ó, adoraria ganhar Dia 10 ela faz 55 É a Marcia Pereira É Então, dia 8, gata Eu faço 54 Quem quiser me dar presente Também tô aqui disponível Já esse mês, aliás Todinha eu já tô disponível Para receber meus presentes, tá? Dia 8 de dezembro É aniversário da Suzete Leão Vou ficar mais veinha um pouquinho Mais do que eu já tô Mais velha não Eu vou ficar vintage, gata Porque eu sou muito chique Eu não fico velha Eu fico vintage Certo? Porque eu adoro um vintage Então, gente, ó A Antônia Peluca tá perguntando Do que você tá fantasiada Ah, eu tô de Frida Frida Carlos hoje Não é cara de pé, gente, viu? É a espanhola Por favor Coitada, bichinha Hoje eu estou Eu tô assim com a sobrancelha Bem cheia, olha Aquela sobrancelha de rena Sabe aquelas que mata? Aquela sobrancelha Nike, né? Que o pessoal chama Sobrancelha Nike Gente, ó Tô pintando Passando gesso em tudo Eles tem que ficar bem branquinhos Tá, povo? Depois nós vamos secar Isso é uma coisa Bem rapidinha de fazer É bom você ganhar Cola quente de presente Ó, cola quente não Não, gata Você me dá qualquer coisa Você me dá cola quente não, hein? Bom Vocês são abusados, hein? Vou avisar Não, brincar Olha, eu tenho Eu tenho pânico de cola quente, gata É a terceira que explode E ela explode só comigo Não sei o que acontece Todo mundo usa cola quente Ninguém explode Só comigo Ela explode Queima meus dedos, tudo Cruzando a minha unha Não é fácil não, gata Não é fácil não Cola quente é Aquilo ali não é feito por Deus não, gata Tenho certeza Porque toda vez que eu brinco Com a cola quente, né? Quem me conhece Pode ser pintado com tinta branca, Su? Ou com massa mesmo? Então, não Eu não sei Eu nunca fiz com massa Tem que testar, gata Eu vou testar Depois eu falo pra você, tá? Porque eu gosto de testar A Vitória tá perguntando Se nós vamos pescar A Vitória Peluc Pescar quando, gata? Se eu vou fazer cirurgia, gata? Você é doida? Vou pescar que dia? Não posso ir agora não, Vi A partir do dia 15, gatas Eu não vou fazer mais live Eu vou tirar uma folguinha aí É... Folguinha não, né? Que o médico me obrigou, né? Que eu vou operar minhas perninhas Pra mim ficar com umas perninhas de veinha mais bonitinhas E eu vou operar minhas perninhas Trocar umas veias aí Que tá tudo entupida Então eu vou ter que ficar de molho Então eu não vou poder dar live Porque eu não vou ficar sentada Eu só vou poder ficar deitada O Anísio de Souza faz aniversário dia 8 Ai, que lindo! Junto comigo! Dia da Justiça Dia da Nossa Senhora de Conceição É isso mesmo Dia de manjar também, gata Se eu não me engano Ó, gente Por que vocês não deixam fazer aniversário sozinhos? Dá, ó Vamos botar domingo 5 Já 892 pessoas Tá fazendo aniversário dia 8? Poxa, nem eu não consigo Nem eu fazer sozinha aniversário A Anísio tá perguntando Que nós vamos operar Dia 16 Dia 16, gata Minha cirurgia tá marcada E eu acho que é rápido Segundo o médico, né? Falou que é rápido Vamos ver se é rápido mesmo Gente, isso aqui demora um pouco Mas eu quis mostrar Todinho o processo Porque aí vocês entendem Ó, tá vendo? Não tem um... Não precisa ficar totalmente certinho Nem nada Só encher os buraquinhos, tá? De gesso Porque quando a gente joga o glimmer Fica super bonito Gente, pra variar Meu maridão não comprou muito burrificador Então eu tô com 3 burrificador Pra pôr 10 cores aqui, tá? Eu vou ter que trocar Não deu pra comprar hoje É É porque a gente tá corrido Sabe? Final de ano é fogo Ele trabalha numa empresa Que final de ano é muito apertado E eu também tô muito apertada Com as minhas encomendas Ainda hoje levei minha filha Pra castrar Porque eu... É uma das filhas, né? Uma das 9 filhas, né? É a última que eu peguei Não dá pra fazer com pó de gesso Cola e água Olha, eu nunca testei, gata Tudo é um teste Testa aí Se der Der certo É como tem gesso no mercado, né? Mais fácil É melhor fazer, né? Vai que fica duro pra caramba o negócio, né? Ó Agora eu vou secar Deixa eu só limpar minha mão É... Gesso líquido da Filex Não estamos usando É, então Mas tem outras marcas no mercado, entendeu? Tem outras marcas aí, por aí Agora vamos secar rapidinho Bem aqui, faz de mão Eu cobri ele com gesso Que o Glimmer, ele realça mais, tá? O Glimmer você deu no começo da live, né? É, eu dei no começo Eu dei no começo da live Eu dei a receitinha do Glimmer Depois eu vou repetir pra vocês Vou colocar Vou postar as fotos Direitinho, entendeu? Isso depois que seca Fica um pouquinho durinho Fica bem legal A verdadeira perdeu um pouquinho no começo Então, mas fica repetido, gata Depois você assiste com outro pedacinho Né? O início da live Tamo secando, gata Secou Deixa eu ver Secou, ó Certo? Deixa eu tirar aqui Minha mão pra variar, né? Vira um negócio Mas eu adoro sujar as mãos Então eu nem ligo Ó Esse foi o Glimmer que eu fiz com vocês Ó Toda vez que usa Sacuda Pra misturar O pozinho, tá? O pó de mica Então aqui vai Álcool cereal Um pouquinho de cola E o pó de mica Esse pó de mica Ele é perolizado E eu tô usando ele É... Vermelho E só que o corante da mix Que eu tô usando cereja Tá bom? Então, ó Isso aqui é assim, ó Certo Ó Aí vocês vão dando, ó Os nuances Na peça Certo? Aí eu tenho um aqui, ó Amarelo O Gui tá mandando um beijo Da Jane e você Quem? Gui Ah, o Gui É o Gui da Jane, ó Peraí, gente Tem um burrificador aqui Que não presta Que a gente tava testando É, ó Ele tem que ir e voltar Entendeu? Porque ele é de pobre Esse, ó Ele não vai, ó Mas, ó Aqui é um laranja, ó Ó, tá vendo que ele é difícil, né? Por isso que eu achei Eu falei do burrificador Eu experimentei uns 50, tá, gente? A Maria Leca Tá perguntando se vai ter Algum enfeite para o Natal Não sei ainda Esse daqui, gente, ó Eu fiz um corante Ele vai ficar bem transparente Ele é dourado Ele é dourado Onde ela compra Pó de mica, senhor? Pó de mica Ela compra em casa De materiais pra vela É, de essência De essência, vela Só aqui em São Paulo Na Silveira Martins Lá do lado do Poupa Tempo Ó Esse daqui, ó É um dourado, ó Ele é dourado Ele é a mica dourada Com marrom Que é o mix marrom Que é esse daqui, ó É um chocolate, na verdade, ó Porque esse daqui eu já tinha alguns prontos Como eu tenho dois burrificadores, ó Esse é o mix, ó Esse mix chama Marrom chocolate Ele é um corante comestível da mix E eu fiz ele, ó Com a mica dourada, ó Ele não dá um tom forte, não Mas ele dá um tom, assim Meio vintage, sabe? Ele é Ele só dá mais brilho, ó Ó Você pode ver que ele não dá um brilhão, não Mas a hora que ele termina, ó O problema é o burrificador, tá, gente? Porque esse burrificador aqui Tá mais entupido do que tudo, tá? Porque esse daqui não é um daqueles lá Mas ele vai secando A mica compra na casa das essências Casa das essências, é isso Ó É problema que esse burrificador aqui É o antigo, tá, gente? É um dos cinquenta que eu experimentei De vez em quando ele sai De vez em quando não, tá bom? Então a gente não... Deixa eu trocar por esse Agora eu tô trocando os burrificadores Por quê? Porque eu não tenho todos Então eu tenho que ficar trocando, tá? Agora eu vou pôr um pouquinho de azul, ó Mas isso aqui não cabe aqui Então eu tenho que trocar o líquido pra cá, ó Peraí, que eu só vou transferir pra cá Porque é assim Como hoje não deu tempo da gente comprar vários E eu tô testando Eu já tinha alguns preparados Que eu deixei preparado Sacudindo sempre, ó Vamos experimentar aqui Purpurina funciona? Não Purpurina não funciona, gato Já tentei, tá? Infelizmente não funciona É uma coisa assim Vocês acham que funciona Mas quando você vai pôr, o negócio não funciona Então você vai ficar muito nervosa Que nem eu fiquei Ó, esse já é vermelho Deixa eu ver se eu consigo A deusdária não apareceu A Rosa Porta falou É, a deusdária acho que foi pra igreja hoje, gato Ó, eu tô trocando só os burrificadores Ó Esse já é vermelho, vermelho Já não é um cereja Pode ser com alguma laca incolor? Pode! Peraí Ó, o problema é que o burrificador não ajuda, gato Ó, infelizmente Ó Vamos secar Deixa eu secar Que aí vai dar o brilho, tá? Eles são muito lindos Mas acontece que o burrificador não ajuda Aí a gente não consegue ter um efeito melhor Só aqueles dois burrificadores que eu mostrei pra vocês no início Que eu achei, depois dos 50 Aí conseguimos acertar o tom Todos os corantes são comestíveis? Todos os corantes são comestíveis, todos Entendeu? A pedrinha chegou agora Quem? Pedrinha Já mandei bem de papel hoje, ó Tá vendo? Aí você vai secando Ele vai dando brilho, ó, gente Ó Ele dá o brilho É que você... Não sei se no vídeo dá pra ver Mas, ó, ele dá bastante brilho, ó Certo? Deixa eu passar mais um pouquinho do corante vermelho Que a gente usou Porque como eu tô mudando esse tom Vamos ver se a gente consegue, hein? E aí você vai pôr no grimer do jeito que você quiser Tingindo sua peça Do jeito que você quiser Compartilha a peça, né? Porque vai ter sorteio Tem cheiro forte? Não tem cheiro nenhum, gata Zero Só cheiro do alto e só cereal, tá? Cheiro não tem nenhum Cheiro totalmente É nada Não tem cheiro nenhum Muita mãozinha Positivo Muito coraçãozinho E aí vocês vão brincando, ó Do jeito que vocês querem Mas o Meg Leite Quer que você mande um beijo pra filha Quem? É a Meg Manda um beijo pra minha filha Um beijo, Meg E agradecer a Meg Pela ajuda que ela deu essa semana Ela pôs um depoimento super lindo lá Que nem mereço tanto isso, gata Mas enfim, a Meg é um amor de pessoa Que tá me ajudando Que me ajudou com aquele rapaz Que perdeu tudo na enchente Pode usar com um soprador isso aqui? Pode Não tem instrução não Só tem que ter cuidado É, o soprador só queima, né gata Também é que nem a cola quente, né? Se descuidou Ele torna os dedos Só lembrando que tem muitos comentários Não dá pra responder todos, tá? Preciso desculpem, tá? Gente, ó Esse, ó Vê se dá pra vocês ver o brilho Dá pra ver o brilho? Vocês conseguem ver? Fala aí se dá pra ver O brilho da peça As flores são compradas prontas, né senhor? As flores são aqueles ramos de flor Que você tem artificial, gata Você pode usar flor de papel também Se você quiser Qualquer outra coisa você pode usar, entendeu? Aí gente, eu dei um charme Eles querem que orem pela Cris Azevedo Que tá internada em Itajubá Cris Azevedo Ela tá tão doente assim, gata Que ela precisou ficar internada Então a gente ora por ela E ora por aqueles meninos Que foram embora, né? Do Chapecó lá do time, né gente? Que a família também deve estar Muito chateada com isso E a gente também fica chocado, né? Que são tudo garotos jovens Manda beijo pro Guarulhos Um beijo pra Guarulhos Ó gente Deixa eu só acertar essa flor Que nós colamos ela de qualquer jeito Olha Certo? Aí o que eu fiz? Gatas, deixa eu pegar um livro velho lá Que eu acho que eu esqueci meu livro velho Pra variar Eu dei um charme nessa peça Hã? Tem algum aí? Não? É, tá lindo Deixa eu pegar Será que eu já guardo? Volta aí e mostra aí Aí ó o que que eu fiz aqui, povo Eu usei uma Uma desses Isso aqui é pra pôr no pires Pra achar A Elisabeth quer saber Participar do sorteio Então, você compartilha o vídeo Escreve Eu compartilhei Aí você Amanhã Uma sete horas Oito horas Eu faço o sorteio Da peça que foi dada Só que além da peça Vai os papéis de scrap, né? Da casca Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês quais são Que foi no sábado Eu não consegui separar o nome Manda um beijo pra Camila De Marechal Cândido Rondon No Paraná Marechal Cândido Rondon É melhor falar Paraná, né? Que é fácil A pessoa tá perguntando Se é álcool ou com água A receitinha tá no começo Gata A receitinha é álcool cereal Porque esses negócios São a base de solvente Eles não Esse pó não dilui em água, tá? É igual purpurina Ela não dilui em água também André Eu falei que vai conseguir Um livro em francês pra você Hã? Livro em francês Por quê? Era pra você colocar Livro em francês Ah, legal Eu vou adorar Vou usar minha lixinha nova Que eu ganhei, né? Que eu ganhei do Norberto Da Keramite É muito legal Pode colocar verniz spray? Pode Mas aqui não precisa, gata Porque ele já tá Praticamente envernizado, tá? A Rosa Porto tá perguntando Se pode ser às 20 horas O quê? Não sei se é sorteio ou a aula É, eu sorteio, né, Rosa? Pode, Rosa Pode ser às 20 horas, gata Se ela não tiver problemas técnicos, dá É Se eu não tiver nenhum problema técnico Do jeito que eu tô ruim de nariz Eu vou te falar Não tá fácil, não Se essa minha rinite aí Desde que eu peguei penamonia Parece que eu não saio mais Parece uma coisa Ó Tá vendo, ó Coloquei esse papel Aí eu vou usar O marrom Que infelizmente Eu vou ter que trocar de novo, né? O tubinho Porque eu não tenho o tubinho pra ele Então É, vou usar o dourado Vê se esse passa É, mas ele coisa assim, ó Ó Passa nada, ó Isso aqui não presta nenhum Fico nervosa com isso Esse é do outro, né? Esse é desse Vamos usar esse aqui, ó Eu tô trocando Só os negocinhos, gente Porque ele não Ele não passa, tá? Eu só tenho dois Então eu tenho que ficar trocando, ó Ele cabe nos potinhos, ó Esse aqui é o dourado com chocolate, ó Que eu falei pra vocês Que dá uma cor, ó Deixa eu só tirar um pouco Ele tá quase desgastado também Esse é aquela cor que não dá, né? Esse guardanapo é esse, se você tá perguntando Isso aqui não é um guardanapo, gato Isso aqui é aquelas toalhinhas de chá Ó, não vai, ó Só porque eu troquei o outro Que ódio E aquele ali não cabe Ó, gente, tá vendo? Esse é um daqueles potes que não dá certo, tá, gente? Vocês não comprem esses daqui, não Que vocês vão passar nervosos com ele Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui dele Não tem, né, Ninho? Não tem Só tem esses dois Passa pra aquele ali, ó Hã? Não, mas aquele ali não dá Aquele não dá Tem que trocar todos Não dá pra Pra coisar Ele não sai Deixa eu ver Ele não sai, ó É, eu queria colocar, gata Mas eu vou ter que trocar Toda a tinta de um Pro outro Pera aí Eu vou trocar toda essa tinta do azul E vou pôr o donado Aqui eu tenho que ficar trocando, ó Porque como eu tenho dois burrificadores só Porque foi difícil de achar, gata Eu comprei cinquenta disso E foi difícil de achar Então só vou trocar aqui, ó Só pra poder usar o dourado Porque é muito difícil você achar Um não passa, outro não passa o pó Outro não funciona Agora a fonseca é de Santa Catarina Aqui é só a tristeza Ah, eu imagino, gata Isso é só tristeza mesmo Parece que escova de dente A moça falou A Marisa Não, não, gata Mas isso aqui é um glimmer Isso aqui é bom espirrar Deixa eu só tirar o azul E já vai chegar o marrom É pra vocês Tem que mostrar Que é só um glimmer, entendeu? O problema é que O papai também, gente Não comprou hoje pra mim, ó Olha, ele não funciona Ó O papai não comprou o burrificador pra mim Que eu tava esperando o papai comprar E o papai foi lá e não comprou o burrificador, gente Ele me deu sacanagem hoje comigo Olha, agora não vai, ó Bom Gente, vou desistir, tá? Porque não adianta Não vai quando o burrificador não funciona Aí o que que eu fiz, gente? Pra realçar isso Depois eu passo num Eu uso assim, ó Eu quero dourado Eu não tenho dourado Então a gente pega assim, ó Ó E eu vou passando ele aqui, ó Porque ele vai dourado do mesmo jeito Ó Papai hoje me fez uma sacanagem De não comprar o burrificador pra mim Aí eu tenho que fazer assim, né? Faz assim nada, gata Usando a vertical que funciona melhor Não cheguei do prato É? Usando a vertical que funciona melhor Não adianta, gata Isso aqui não funciona de jeito nenhum Quando o negócio é ruim, não funciona A gente já testou, ó Vamos usar a buchinha Olha aí, ó, gata E eu tinjo do mesmo jeito, certo? Pronto Eu dou o efeito que eu quero na minha bucha Por isso que eu falo O negócio é fazer coisa de pobre, gata Que dá certo do mesmo jeito, ó Eu só quero dar uma escurecida nele, ó Pronto, escurecido Tem o buchinho de Bombinha de cabeleireira Eu até comprei Também, mas também testamos, gata Não passa Eu comprei É que a gente Eu comprei dois burrificadores Foi o único que passa Que eu achei Eu já gastei cinquenta Vou experimentar dois só Que aí funcioninha Justamente o que ele comprou Só dois funcionam Certo? Mas aí deu pra vocês entenderem, né? Só tem o burrificador O negócio fica brilhante do mesmo jeito Aí eu vou realçar isso daí Realmente o Paris está escondido Entre as cores É aqui, ó Não, mas calma aí Nós vamos realçar ele ainda, gata Eu não terminei de realçar tudo Aí eu gosto Sempre além de todos os brilhos Eu não tenho uma pasta chique E eu não sei fazer aquela pasta chique ainda Que é dourada Mas eu tenho a pasta Goldfix Porque o pessoal passa uma pasta, sabe? Pra... Vamos demitir o papai Hã? Vamos demitir o papai Tem que demitir o papai, gata O papai está difícil, viu? Papai está difícil E como eu não tenho tempo de sair, ó Tá vendo? Eu estou passando uma pasta Goldfix, ó Pra dar uns dourados Mais bonito ainda, ó Porque eu adoro um brilho, gata Porque isso aqui é puro brilho É puro glamour, como diz Aí a gente dá um realce Aí a gente vai colocar Vocês vendem as peças de MDF? Vendo, gata Aí a gente sempre tem uns negócios perdidos em casa, né? Umas pedras, uns negócios perdidos Aí a gente realça os negócios Claro, com cola quente, né, gata? Porque isso daqui é puro brilho mesmo Isso daqui é umas bijuterias que eu tinha Meio perdida Aí você faz uma coisa, faz outra A André falou que é pra abrir o furinho com a agulha quente Não adianta, já tentei também, gente É dentro É dentro O problema é a válvula, sabe? Que não passa o pó Nós achamos, agora já achou A válvula que é bem grossa E passa, entendeu? Aí agora a gente já conseguiu achar mesmo O aparelho Agora vai dar certo O problema é que eu tenho só dois Então eu tenho que ficar trocando pra mostrar pra vocês Mas aí vocês já entenderam É... como é que faz, né? Pronto, ainda bem que a Delma trouxe o negócio Vamos guardar isso daqui Tá vendo? A gente só realça Aqui O que eu gosto é de brilho, gente E essa peça fica brilhosa Deixa eu só tirar tudo daqui Minha mesa tá puro brilho Eu tô puro brilho hoje Hoje eu tô brilhosa Deixa eu só tirar os glimmers daqui Porque esses glimmers são terríveis pra cair E faz uma brilhantada danada, né gata? Aí não dá, né? Pra a gente ficar todinha brilhante Não dá E olha que brilhinho Olha minha mesa como tá brilhante hoje Hoje é puro glamour Deixa eu só passar mais um pouquinho Nas pontas das flores Que as outras eu passei bem Bom, gente, feito isso Agora nós vamos pras laterais da caixa, tá? Só mostra um pouquinho a caixa original, Su Mostra Aqui, ó Essa eu fiz em outro tom, tá? Eu fiz ela mais puxada pro dourado Porque como eu usei mais o buificador dourado Eu fiz ela mais dourada Essa eu já fiz mais para o rosa Ó Gente, nós vamos colar, ó É, também alternado Cadê a cola, pai? Nossa, meu nariz hoje é pura bica É que nem um flash É uma parada e um flash Hoje o negócio tá bravo Ó Faça cola Com bucha mesmo Não precisa nada de Vamos usar a buchinha que eu ganhei Que eu achei muito legal essa lixinha aqui Que além Ela tem duas coisas que eu gosto Ela tem a bucha e tem a lixa Eu gosto de testar coisa diferente, ó Que ajuda a gente a fazer, ó Tá vendo? Vamos pro outro lado É que hoje ainda por cima Acho que eu tô com febre, gato Porque eu tô me sentindo assim Tão Com o corpo todo doendo Mas dói tudo Ao mesmo tempo E mais um pouco Tá meio alternado, ó Vamos cortar Isso é só pra dar um estilo Um vintage Que eu adoro um vintage Um envelhecido E aí Vamos lá. 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 Adeus, Dália, que tá sempre aí. Passa pela frente que tá de lado, tá? Hã? Você tá mostrando eu atrás. Aqui, ó. Calma que eu tô passando. Ó. Vou dar um estilo vintage. Tá caladinha, logo percebi. Foi a Elvia. É, gata, hoje eu tô calada. Eu tô com uma dor de cabeça, eu estou com febre, eu estou com dor no corpo, eu estou com dor em tudo. Parece assim que um caminhão passou em cima de mim três vezes. Onde eu fui assistir um cinema, eu assisti um ar-condicionado naquele cinema, gente. Dá pra fazer com massa corrida de parede? Ah, então. Eu nunca testei, gata. A massa corrida, eu acho que ela não dá pra pintar. Eu acho que ela não pinta, que ela fica esquisita. Fala que ela racha, né? Então, eu acho que é melhor não. Usa gesso. Tenta usar o gesso que você compra na casa de material de construção. É, que mistura é essa que ela é novata, a Sislane? Essa misturinha, gata, é a base de verniz e tinta. Ela é uma misturinha. Eu vou te mostrar já o efeito que ela dá aqui, no MDF cru. Ela dá um estilo madeira. Ela dá o tom de madeira. Então, eu vou mostrar já pra você. Gente, aqui, ó. Alternei. Ela já tá lixada. Ah, deixa eu só mostrar pra vocês, ó. Ela já tá lixada, ó. Eu não fiz grandes coisas aqui, não, tá? Dentro dessa caixa, gente, eu não pinto. Eu vou explicar por quê. Vocês vão pôr panetone nela ou alguma coisa assim. Então, eu prefiro não pintar. Se você usar a caixa pra outra coisa, você pode usar uma mistura ou um tingimento só pra lá... O que você tá passando? Lixa? Lixa. É uma lixa. Uma lixa comum. Que hoje eu ganhei essa lixa, eu tô testando ela. Eu adorei, ó. É uma lixa de espuminha. E ela tem. O Norberto que me deu da Keramik, ó. Eu não sei o nome dela. Eu esqueci o nome dela, porque eu sou ruim pra nome, tá? Então, é uma lixa, ó. Na frente ela é uma lixa e atrás ela é uma espuminha super gostosa de trabalhar. E ela não rasga fácil, tá, povo? Gostei dela porque ela não rasga fácil. Então, eu tô testando ela pra ver se ela é boa. A Pátria vai estar perguntando. E a misturinha que você não falou? Ah, então. A misturinha. É verniz Spalak. Você pode usar um verniz acrílico com tinta marrom. Você pode usar qualquer marrom da sua preferência. Ou você usar um marrom que eu sempre uso, que é o derretido. Ou o chocolate. Eu vou tirar só a caixa aqui, tá? De novo. E aí, ó. Ela vai dar esse efeito no MDF cru. Ela dá um rústico, ó. Aqui tá o MDF cru. Essa mistura, ela não pinta. Ela atinge, ó. Ó. Ela dá um estilo, ó. Tá vendo, ó? Madeira. E em cima da tinta, ela dá um envelhecido, ó. Tá vendo que legal? Ela fala que é lixa portuguesa. Lixa portuguesa. É. Não sei o nome, gata, ainda. Porque ele me deu. Ele falou, ó. Vou te dar umas lixinhas pra experimentar. Ó. Tá vendo? Ó que legal o efeito, ó. E na tinta, ó. Ele dá um envelhecido. Eu uso ele como se fosse um gel médio, que vocês costumam usar. Um betume. Eu uso a minha misturinha, que eu gosto mais, ó. Se ver nisso, você compra aonde? Se ver nisso, você compra qualquer material de construção. Você não precisa usar esse. Por que que eu uso o Spalak? Porque ele é um verniz marítimo, a base d'água, duplo filtro solar. E ele é bom pra pintar móveis. Eu pinto muito móveis com ele. Entendeu? Então, por isso que eu uso ele. Eu pinto muito móveis rústicos pra festa. Então, ele fica excelente o acabamento. Entendeu? Aliás, eu tô com os móveis ali, mas eu não consigo mostrar pra vocês que já estão prontos. Ó que legal que dá a cor, ó. Tá vendo, ó? Então, em cima da tinta, ele escurece, ele dá uma envelhecida. O verniz é acrílico? Pode ser acrílico. Esse verniz, ele é o marítimo. Ele é a base d'água, tá? Ele é um verniz marítimo, a base d'água. Ó. Tá vendo? Ele dá um efeito, ó. Meio amadeirado, ó. Isso aqui não precisa usar verniz em cima, tá, gente? Ele já é a base de verniz. Por isso que eu passo ele, ó. Pra envelhecer, porque ele já é a base de verniz. Então, ele já fica impermeabilizado. Embaixo. A tinta que você mistura é PVA? PVA ou acrílica? Qualquer uma das duas dá, tá, gata? Qual a quantidade da misturinha? É uma dose de verniz para meia de tinta. Vou dar um exemplo. Se você usa um copo de verniz, é meio copo de tinta. Sempre essa medida, tá? Sempre. Por quê? Porque ele não, ele vai só... A tinta marrom aí da Acrylex? Pode ser qualquer uma. Não, pode ser qualquer uma. Eu uso tinta que eu mando fazer, né? Que eu compro de galão. Como eu uso verniz de galão, tinta de galão, então eu mando fazer. Mas você pode usar qualquer marrom, tá? Não precisa ser só... Tem muito brilho? Hã? Tem muito brilho? Não tem brilho, gata. Ele é fos... Ele é brilhante, mas ele deixa fosqueado. Ele não dá aquele brilho doído, sabe? Igual o verniz geral que dá, entendeu? Tira a foto dos móveis pra gente ver depois. Gata, eu ponho na internet. Tem lá, tem vários móveis meu rústicos lá. Tem vários móveis no By Suartes. Manda um beijo pra Raquel, Patrícia, de Pernambuco. Se você... É um beijo, Raquel. Se vocês curtirem a página By Suartes, vocês vão ver vários móveis rústicos meu lá. Ó, gatas. Tá vendo? Aí, gata, eu vou fazer um que a mais nisso daqui. Vocês conhecem isso, ó? Vocês conhecem esse aparelho aqui? Conhece isso? Isso se chama verruma. Vocês já ouviram falar nisso? De verruma? Não. Alguém já ouviu falar em verruma? Verruma é um negócio que você faz furos, tipo furadeira. Só que manual. Deixa eu só incrementar aqui umas pérola, né? Estou pondo umas pérola aqui. Qual a página? A página é o... Esse... Chama By Suartes. Eu tenho a Suzete Leon, que vocês têm. E eu tenho o By Suartes. É B-Y. B-Y-S-U-A-R-T-S. Tudo junto. Lá eu tenho vários móveis pintados, que assim, o meu forte é pintar móveis, tá? E eu vendo muita peça rústica. O pessoal fala que alguns conhecem, outros não, tá? Pergunta, tá? Ah, aqui, ó, gente, pra mim fazer aquele acabamento bonitinho, eu vou fazer um charminho a mais aqui. Na peça, que eu adoro. Então, verruma é uma coisa muito fácil de encontrar, em qualquer material de construção tem. Que é uma coisa... é um aparelho bem facinho de encontrar, não é nada difícil não, gente. Ó, pra dar um charme a mais... Pra variar, eu peguei a tesoura errada pra variar, né? Hoje já explodiu cola, já tô resfriada. Já fez de tudo aqui nessa vida hoje. A Pipette, ela tá pegando pra repetir, mas eu tenho que assistir de novo, né? Se não dá pra repetir tudo. O quê? Repetir o quê, galera? É o endereço é By Suartes, né? É. Vamos passar cola. É, o endereço da pá... Agora, repetir, gata, fica lá no vídeo. Aí vocês podem ver. Os móveis pintados tem lá na By Suartes. Tem lá, tem lá na By Suartes. Eu tenho a parte na demolição, faço móveis tipo parte na demolição. Tudo eu faço pra festa, tá? Todos os móveis que eu faço é pra festa. Mesa, aparadores, tem muita coisa lá. E eu tenho vários tons também pintados lá. Não é só... Não é só... É, como é que a gente se diz? Não é só móveis rústicos. Tem móveis branco, azul, Tiffany, cor de rosa, dourado. Tem de tudo lá, gata. Tudo que o povo me pede, a gente inventa. O que eu não sei, a gente aprende pra fazer. Porque o negócio é ganhar dinheiro, né, gata? Eu ganho bastante dinheiro com móveis de festa. Aliás, eu tenho bastante coisa, assim, voltado para a festa, né? Ó, aí vai mostrar aqui, ó. O endereço. Depois eu coloco lá também. Então, pra quem faz muita festa, eu tenho bastante cliente que faz muita festa. Inclusive, eu tenho uma cliente que tá vendendo tudo. Ela tá mudando de ramo. E quem quiser comprar os negócios dela, ela tem muita peça. Inclusive, que eu pintei muita peça pra ela. Vocês entram em contato comigo. É verniz marítimo, é uma base d'água, né, Su? É. É. Mas pode ser outro verniz também, tá? Pode ser o verniz acrílico, gata. O verniz que vocês costumam usar. Se você tiver um verniz da Acrylex e usar uma colher de verniz pra uma colher de tinta, ele funciona também como tingidor, tá bom? Só que assim, pra móveis, eu aconselho usar o Sparlac, tá? Que ele é o melhor verniz que tem no mercado hoje. Tem outros de filtro solar duplo e tal, que é legal também. Porque assim, ele conserva muito. Porque quando você tinge esse móvel, a madeira não descasca, tá? Ele vai ficar eternamente aquela cor. Porque ele tinge o móvel. Então ele tinge até a última camada do MDF. Então, quando a gente se trata de móveis, eu dou duas, três demões de... Vai ter sorteio desta caixa? Vai ter sorteio desta caixa, gata. Ou desta caixa, ou da outra. Ou da outra, qual você escolher? Pra mim, qualquer uma das duas caixas. Malu, nós temos desta caixa. Esta caixa é baratinha. Esta aqui, na verdade, é uma caixa de panetone, gato. Só que assim, a gente não precisa usar uma caixa de panetone para panetone, entendeu? A Mônica tá vendo o presepe ali atrás? Se a gente tem, tem. Tem ali, ó. Tem. Custa R$7,00 o presepe, tá, gatas? Pra quem quiser saber o preço, ó. Aí, gente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma alça nessa... Sim, nós temos esta caixa, que pode ser de panetone ou não. Ou não. Ó. Eu vou montar uma alça, né? Essa aqui eu vou fazer uma cestinha. Elas vão fazer uma frasqueira, né? É. Mostra furando. Ah, deixa eu mostrar furar. Pera aí. Ó, você vai encostar a verruma, ó. Que aqui, gata, eu só não sei... Eu só não sei trocar a fiação elétrica, que eu tenho medo. Mas, do resto... Pera aí que eu vou furar. Ó. Ah, Adriana, a gente quer que você pinta o presepe. Ai, gata. Ai, ai, ai. Ó. Ó. Tá vendo? Fez um furo. Quando você venderia essa caixa pronta? Ah, gata, eu não... Eu não sei porque eu não vendo essas peças assim. Eu não vendo pronta, tá? Essas peças é mais pra aula. Se você me perguntar de móveis, gata, eu sei qualquer valor de móveis. Mas de peças, sim. Eu não faço nem ideia quantas meninas vendem aí fora. Pra você ter uma ideia. Eu não faço peças pequenas assim. É... Pra venda. Deixa eu só abrir a bailarina. Bailarina é um... Calma, eu vou mostrar. Ó. Isso aqui chama bailarina, ó, gente. Quando você entra com a caixa, você abre ela. Então, ela serve, ó, pra encaixar aqui dentro e vai virar uma alça, ó. Então, eu vou enfiar aqui. Deixa eu ver só se eu furei bem a verruma. Tá vendo que essa verruma, ela fura de tudo. Ó. Vou enfiar aqui dentro, ó. E a gente abre a bailarina ali, ó. Deixa eu só tentar mostrar pra vocês aqui. Deixa eu só abrir mais ela. Olha lá, gente, ó. Dá pra ver? Não? Aqui, deixa eu mudar desse lado. Ó. Dá pra ver, ó. Tá vendo que a gente abre ela, ó. Vocês conseguem ver? Ó lá. Pronto. Aí a gente abre ela assim, ó. É que você faça a rápida live do Presépio, só. Todinha pintada, gata, no country? Agora aqui eu vou furar as duas ao mesmo tempo. Aqui, tá certo? Tá, Mi? Aqui, ó. Vou furar as duas ao mesmo tempo. Essa alça é de EVA? Essa alça aqui é uma alça de couro. A gente compra lá no gasômetro. E o cara já corta, já fura pra você desse jeito aqui, ó. Mas pode usar EVA também. Pode usar EVA também. Esse aqui já é de... Ele é corino, né? Como chama isso aqui mesmo? Esqueci o nome. É, mas é tipo corino. É tipo um corino. Você pinta essa caixa por dentro ou não? Então, essa aqui... A minha eu não pinto. Mas quando eu mando embora, eu pinto, tá? Se a pessoa quiser a alça na dela também, eu também coloco, tá bom? A linha tá sem alça. Isso aqui é outra sugestão. Porque, na verdade, eu não tô dando mais sugestão nem de panetone, gata. Porque o panetone já tá indo embora. Eu tô dando uma sugestão de uma frasqueirinha. Né? Que a gente tem que... Sobou a caixa de panetone, a gente vem em outra coisa, né, gata? Porque, afinal de contas, nós estamos aqui pra vender, né? Aí. Deixa eu colocar aqui. Aí, gente. Aí, montei uma... Bolsinha. Gostaram, gatas? A aula foi meio complicada hoje. Teve explosão. Teve minha vizinha que andou 50 metros, coitada da Del. Porque eu vou te falar. Ela mora longe, hein, gata? Ela veio correndo, hein? 50 não. É mais, né? É. É mais que 50 metros ela mora, coitada. E ela veio numa ligeireza. Então, sinal que ela tá ligeira. Ó. Certo, gata? Aí, fica uma frasqueira diferente, ó. É? Deixa eu tirar aqui só a sujeira, né? Pra gostar direitinho, né? Se vocês quiserem, eu ponho a alça na outra também, tá? Deixa eu só tirar, porque tá muito sujeira e não dá, né? O nariz tá péssimo. Dá uma foceira. Deixa eu só um pouquinho levantar. Pode ligar a cola da quente ali, né? Pra ela não ficar esquentando, esquentando. Tá? Pronto. Vira pra cá as meninas agora. Deixa eu mostrar suas caixas. Mostra as duas, né? Vira. Oi, gatas! Cadê essas meninas lindas, maravilhosas? Olha eu de frida, gente. Olha essa sobrancelha tipo Nike. Eu vou investir nessa marca. Como as meninas usam aquela sobrancelha doida, eu vou invernizar. Tudo bom aí, gatas? Gostaram de tudo? Ou não gostaram de nada? Da explosão, de tudo? Gente, quem compartilhar essa live, leva a caixa de presente. Aí, deixa eu mostrar ali o que a Cássia deu. A Cássia deu esse sapatinho para você nanar. Olha que fofinho, gente. Ela deu esses sapatinhos. Ela deu esses papel de scrap, ó. Que vai pra vocês de presente, ó. Inclusive, foi a Alexa que escolheu. Dá pra ver? Ó. Um mais lindo que o outro. Vai tudo no sorteio de amanhã. Tá bom, gente? Eu vou ver se a Keramiki me dá alguma coisa pra dar pra vocês também, né? Que, afinal de contas, a gente não custa nada pedir. Deixa eu ver. A Roseli. Deixa eu ver. A Magali Bretone. Ai. A Rosa Porto. A Gatuxa. A Meg, maravilhosa. Simone Miranda. A Elisete. Obrigada, Elisete. A Elisete viu a tinta pessoalmente, gata. Ela amou. Tudo perfeito. Vamos fechar nosso pedido. Ai, que bom. Rosimar Pereira. Marinei Silva. Maria Cristina Machado. Rosana Lino. Sol Antinarelli. Mário Luiz. Que deve ser um menino novo. Ele amou minha aula. Obrigado, Mário. Adriana Brito. Gente, espero que vocês tenham gostado. Apesar da minha respirada. Olha meu olho como tá vermelho, gente. Olha. Tá triste. Mas tô com uma dor de cabeça daquelas. Mas ontem, por que que eu resolvi ir no cinema, né? Resolvi ir no cinema, acontece essas coisas mesmo. Ai, Ângela, Jane Beli. Gostaram da tinta Glimmer, gata? Que na verdade não é tinta Glimmer, tá? É uma tinta spray que imita o Glimmer. É uma aula econômica. Ela vai sair. Você, de início, você vai ter um gasto do álcool cereal, do pó. Então, de início, você vai ter um gasto. Só que assim, se você diluir tudo isso, eu fiz uma conta, o seu Glimmer vai sair menos de cinco reais, gata. E dá pra você usar em muita coisa. Você vê que dá um charme todo especial. Então, quer dizer, é uma aula legal, entendeu? É uma aula econômica, como sempre eu faço aulas econômicas aqui. Agora, uma coisa que eu estou fuçando, que eu vou chegar no ponto, é o pó de emboss. Gata, enquanto eu não fazer aquele pó de emboss, eu não sossego. Eu ainda vou batalhar pra aprender a fazer aquele pó de emboss, que também não é muito caro, mas também não é muito barato. E eu vou fuçar, 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 até descobrir como faz o pó de emboss. Tá bom, gatas? Então, Suzete, se cuida, precisamos de soar. Então, preciso me cuidar mesmo, gata. Porque, olha, hoje, gata, eu tô pra baixo. Eu tô pra baixo, eu tô triste por duas coisas. Que eu tive que operar minha fofinha, e minha fofinha tá sofrendo hoje, ela não tá bem. Tanto é que eu tava o tempo todo com ela hoje, sabe? Que é uma das minhas gatas. Pra quem não sabe, eu tenho nove gatos. E hoje eu tive que castrá-la, porque ela era a última que faltava castrar. E hoje eu tive que ficar do lado dela, gata. Hoje eu quase não trabalhei. Era a cada cinco minutos eu subia lá pra ver se ela tava bem. Então, hoje eu tô um pouquinho triste por causa disso, porque eu não gosto de ver ela sofrer. E ela tá com dor. E apesar de eu ter dado remédio e tudo, mas ainda acho que ela tá com dorzinha. Então, hoje eu tô triste por causa disso, e eu tô com a cabeça nela. Ai, obrigada pelo beijo, pelo nível. E a Li Moreno, que faz aniversário. Amanhã ela vai fazer aniversário. A Leda. Ai, obrigada, Cida. A Márcia Anjo. A Débora Almeida. É... Oi, Nilson, você viu o alarme, não sei do quê. Não sei quem perguntou aquilo ali. É, coloca... Que pó. Então, esse pó, gente, ele chama pó mica. Ó. Ele chama mica, ó. Dá pra ver? Chama mica perolada. Isso aqui, você dá a cor na vela. Isso aqui, você, em qualquer casa de vela, que faz... Vende aqueles produtos pra vela, você encontra esse pó. E ele é muito legal, porque eu tava procurando, ó. Tentei... Tentei usar com... Com purpurina. Tentei usar com tudo. Gata, quando eu vi esse pó, eu falei, é isto. Então, ó. Acertei, tá bom? Então, é isso aí, gatas. Ó. Muito legal. Então, é uma aula econômica e vocês se divirtam com o brilho de vocês. Tá bom? Vou deixando vocês por aqui. Um grande beijo. Obrigado pela paciência novamente. Tá bom? E... Oi, Flor. Boa noite. Show de live. Obrigado, gata. Tem um pessoal já mandando mensagem pra mim. Fora as meninas que mandam aí. Ah, o burrificador. Mostra. Ó. O burrificador é este aqui, ó. É este aqui que deu certo, tá? Eu vou... Eu vou saber. Eu vou... Porque eles não deram o nome. Eles põem o burrificador, mas eu vou pôr a foto dele. Quando vocês for comprar, ele tem um bico, ó. Bem maior, ó. Ele tem um buraquinho maior, ó. Entendeu? E toda vez que usar, gata, ó. Sacudir o negócio, tá? Porque o pó tem que ser misturado. Porque ele vai se acomodar embaixo. É igual o glimmer. Ele também se acomoda embaixo. E toda vez que usar, sacudir. Tá bom? Até domingo. A Dalva me mandou... Até domingo ela vai lá na feira. Qual é a medida? Gente, não tem uma medida. Eu não tenho. Eu não meço. Eu coloquei meio de álcool. Dei a cor que eu queria no corante. Que eu achei que ficou legal. E pus o pó de mica. Isso fica a seu critério. Quanto mais pó de mica, mais corante. Ele fica mais escuro ou mais claro. Isso fica a critério de vocês. Tá bom? Isso também é a olho. Tá? Não tem uma coisa certinho. Tá bom? Obrigado. Ah, tem alguém falando ali, mas eu não sei quem é. Tá bom? Então é isso aí, gente. Pó econômico de glimmer. E agora eu vou tentar o pó de embosso, tá? Demora um pouco, mas eu aprendo. Tá bom, gente? Beijos. Ficam com Deus. Tá bom? Até uma próxima aula, gatas. Deus abençoe a vocês todas. Obrigado pela paciência de novo, que hoje eu tô muito mal. E dá uma olhada no meu novo visual. Olha, eu tô de frida. Pra quem não sabe, eu tô de frida a calos. Tá bom? Beijo, minha linda. Vamos com Deus. Calos. Tchau.